E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês! Hoje pessoal, uma dica muito bacana para o seu WhatsApp. Essa dica é uma dica de produtividade ao aplicativo, pois com ela você vai aprender a como você pode trocar a foto do seu perfil sem precisar cortar nada. Isso mesmo, colocar foto com o corpo inteiro, colocar foto com o seu amigo. É bem chato você alterar uma foto do WhatsApp lá, alterar a sua foto do perfil e cortar alguém lá naquela foto que você quer colocar com a sua namorada, com o seu amigo, com o seu parente, enfim. Beleza? Então você vai aprender nesse vídeo como você vai fazer isso. É muito simples, vamos logo então partir para mais esse vídeo. Então para isso a gente vai utilizar o redimensionador de imagens. Esse tutorial já poderia ser feito há muito tempo no canal. Eu fiquei adiando e resolvi estar gravando ele aqui hoje para vocês. Bom, então o redimensionador de imagens tem avaliações na Google Play de 4,3. São mais de 6.058 usuários que já avaliaram o aplicativo e a sua nota em média foi de 4,3. Bom, aqui você vai ver os comentários e tudo mais. Você vai clicar sobre o botão instalar e vai clicar sobre o botão aceitar. E dá, começar a fazer o download do aplicativo. São quase 2 MB o tamanho do aplicativo, então é bem levinho. Vamos aguardar que ele seja instalado. Lembrando que o link para download dele vai estar disponível na descrição deste vídeo. Não esquece de baixar, está imperdível. Beleza? Aqui a gente vai clicar sobre o botão abrir. Então aqui está o aplicativo. Bom, você pode aqui selecionar uma foto ou você pode tirar uma foto no momento e já redimensionar ela. Vamos clicar aqui em selecionar uma foto. Bom, então aqui eu selecionei esta imagem, tá? Esta foto aqui. E olha só, aqui a gente vai ter a dimensão desta imagem que é 1.200 para 1.500. Aí aqui o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, este botão. E aqui você vai redimensionar esta imagem. Então aqui a gente vai vir até personalizado. E aqui você vai colocar 480 por 480. A imagem vai ficar meio quadrada, tá? Esta vai ficar um pouco quadrada. A partir do momento que você redimensionou a sua imagem, ela já vai ser salva automaticamente na galeria do seu celular. Então agora é só você fazer os procedimentos que iremos mostrar agora para alterar a sua foto do WhatsApp. Beleza, então agora você abre o WhatsApp, vai vir aqui até as configurações, vai vir até perfil. E aqui você vai selecionar a sua imagem, né? Então eu vou vir até galeria. Vou selecionar a imagem que eu fiz anteriormente. Então note que é o tamanho exato aqui do WhatsApp. Fica um pouco quadrada? Fica. Mas é o tamanho exato para o WhatsApp. Vamos dar um OK. E olha só. Aqui está a imagem. Então a imagem fica um pouco quadrada, mas é a medida exata do seu WhatsApp, tá? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham curtido. Você pode testar outros tamanhos também que não sejam idênticos ao do WhatsApp. Para tirar um pouco da imagem quadrada. Mas se você quer o tamanho exato da imagem, é este aqui. Beleza? Bom, então se você gostou, clica no botão gostei. É novo por aqui, clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. E principalmente no WhatsApp, que é um vídeo do WhatsApp. Compartilha com seus amigos. É uma dica simples. Mas porém muito interessante. Tá? Para quem ainda não conhece. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo aqui do nosso canal. Um grande abraço. Por hoje é só. Eu fui! Tchau! 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 Tchau!